E aí, galera, vim aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada num compilado aqui muito curioso que fizeram sobre as vezes que tentaram aí machucar o Cristiano Ronaldo pra tirar ele de campo, que eram lesões que realmente pareciam que iam deixar ele afastado do jogo, mas que na realidade, no final, acabaram sendo um breve percurso de caminho pra ele, né? Mas é isso, o Cristiano Ronaldo raramente se machuca, né? Um jogador aí, se tem alguém que tem um preparo físico, é o Cristiano Ronaldo, né? Já tá esperando, ele se machucou agora nesse último jogo contra a Sérvia, se eu não me engano. Mas vai ficar fora só uma semana, uma, duas semanas. Então, assim, é um cara que é difícil mesmo de abater, irmão. Tem que ser na base da machadada ou fazer alguma coisa aí diferente, porque só no carrinho, na voadora, não vai adiantar, não. Então, beleza? Mas é isso. Já vai deixando aqui o seu like, caso tenha gostado da ideia do vídeo, por favor. Não esquece de se inscrever também, caso seja a primeira vez que isso tá passando por aqui, tranquilo? Bora aqui pro vídeo, então. Vamos dar uma olhada. Ó, na verdade, o nome do vídeo aqui é Cristiano Ronaldo lesões que eram impossíveis de continuar no jogo depois. Então, olha só. Nossa. Nada tranquilo. Tranquilidade, essa entrada aqui, né? Só ficou o buraco ali da bala perdida que entrou de sola, né? O cara. E aí ele voltou pro campo, olha só. Tu vê que o pessoal tava agradável, gostava dele, né? Olha só. Primeiro essa entrada absurda, depois... Olha o carrinho que o maluco errou aqui, ó. Tava doidinho pra quebrar ele também, ó. Mas errou, acabou errando. E aí ele ainda meteu uma letra, caraca. Tu não tem noção do perigo, não, Cristiano Ronaldo. Tu não tá entendendo. E aí depois ele saiu do jogo? Caraca. Apesar da dor, ele jogou por outros 25 minutos. Caraca, ele... Eu achei que ele ia continuar tranquilo, né? Eu achei que ele tava bem, assim, pra jogar depois daquela lesão, né? Mas enfim, ele só jogou mais 25 minutos. Ó, aqui contra o... O Barcelona. Fez o gol, mas será que ele se machucou no lance do gol? O Piqui ali, ó. Nossa, virou o pé dele. Eu não lembro desse lance, não. Engraçado. E aí ele ficou caído ali, ó. Caraca, eu não conseguia nem pisar, ó. Foi há quanto tempo isso? Não foi há muito tempo, não, né? Enfim, ó. Ele continuou jogando depois e tudo mais. Mas deu uma vira... Ó, fez até gol aqui, não. O Ter Stegen pegou. Teve chance, hein, aqui. Olha só isso. Nossa. De falta e tudo. É, jogou tranquilamente aqui. É muito divino, não dá pra saber. Aqui, segundo esse vídeo, tá falando que ele jogou por mais 30 minutos. Apesar da dor. Então, basicamente, a ideia desse vídeo aqui é meio que pegar alguns jogos que o Cristiano Ronaldo meio que teve uma lesão que deixou ele com dor, mas mesmo assim, ele continuou jogando, né? Ele tentou jogar até o final. E, enfim, acho que essa é basicamente a ideia do vídeo, né? Não é, na verdade, assim, lesões que não aconteceram nada. Não, nessas lesões aqui do vídeo foram lesões que realmente machucaram ele. Mas mesmo assim, ele continuou. Essa aqui foi aquela que ele... Nossa. Essa foi aquela que ele tomou na... Na cutuvelada na cara. Eu acho que isso aí é até de propósito, sabia? Eu não sei não, velho. Olha só isso. Como é que o cara consegue entrar, sabe? Eu não sei não, velho. Na moral mesmo. Tá vendo? É, ele botou o cotovelo aqui meio que pra se proteger do companheiro dele que também tava pulando. Mas, não sei, cara. Na moral mesmo. Eu tenho minhas dúvidas. Abriu, né? Aqui esse lugar sangra pra caramba. Enfim, mas ele continuou jogando. Continuou jogando cego ou não cego na chuva. Tomando falta ainda. Meu Deus do céu. Cara, sofrimento esse jogo. E aí fez o gol ainda. Sem deixar a bola cair. Cego de um olho. É, irmão. É difícil jogar contra o Cristiano Ronaldo. Tá vendo? Ele não deixou a bola cair por causa da chuva. Tá tranquilo. De boaça, ó. Tá normal, ó. Enfim. Depois da... Da... Da lesão séria, né? Segundo ali o vídeo, ele ficou jogando por mais 40 minutos. E fez o gol ainda. Essa é a entrada que... Todo mundo conhece, né? Na final da Euro lá. Que... O Paiê entrou mais forte nele. Eu não lembro exatamente... Ele continuou jogando depois disso. Eu lembro só dele chorando e tal. Ah, mas ele tentou jogar, cara. Ele tentou jogar. Ele voltou pro campo, ó. Voltou de novo. Ele saiu duas vezes. Ah lá, ó. Mas ele não conseguia, cara. Caraca. Eu não lembrava disso, não. Eu pensei que ele tinha se machucado. Ele tinha saído direto. Ele tentou voltar, ó. Enfim, essa expressão aqui no final, né, cara? Dele saindo na... Nossa, show. Pô, parecia que ele tinha morrido. Na moral, olha só esse... Olha... Para essa imagem nesse momento. E analisa só pra ver a cara do Cristiano Ronaldo com a mão aqui, ó. Pô, parece uma coisa de velório aqui, maluco. Na moral, é assim, bizarro. Imagina chegar na final. Eu já comentei isso outras vezes, mas... Imagina você chegar no... É o jogo mais importante da sua vida. Você finalmente conseguiu chegar com essa seleção. Seleção portuguesa. Na final da Euro, sabendo que, pô, tá prestes a fazer história. É muito mais importante do que ganhar uma Champions League, por exemplo, pra ele. É o primeiro título da seleção dele. Que ele ganharia com a seleção dele. E aí vem um animal do país, faz essa lesão. Ele tenta jogar ainda, cara. Olha só a cara dele. Eu não sabia, eu não lembrava disso, não. Acho que ele tentou jogar há bastante tempo ainda. Ele saiu, entrou, saiu, entrou. Até que não deu mais, saiu na maca aqui. E a torcida aplaudindo e tudo mais. Enfim. É tristeza, né, pessoal? E acabou aqui o vídeo. Assim, é óbvio que você pode ter o preparo mais incrível, fenomenal do mundo. Você pode ser aí, sei lá, vamos pensar. Você pode ser o LeBron James também, que é um que raramente se machuca. Mas você não é um robô, né? A gente chama o Cristiano Ronaldo de robozão. Mas, no fundo, se alguém chegar e der um tiro na perna dele, ele vai ter que parar de jogar. Ele não é tão avançado assim na medicina, né? Então, acho que é uma pena, cara. É uma pena realmente. Por sorte, acabou bem pra ele, né? Que o Portugal acabou sendo campeão da Euro. Foi uma realização pra ele. Mas, mesmo assim, cara. Mesmo assim, é triste porque ele perdeu o jogo. Perdeu a oportunidade de ser o cara de fazer o gol da vitória. Sei lá, duvido que ele não pense sobre isso também. Mas, enfim, de qualquer jeito, é um título pra seleção portuguesa. E, no final, tudo deu certo. A gente viu aqui que, enfim, cego ou não, mancando ou não, ele vai continuar jogando. Ele fez um gol aqui cego, cara. A bola tava chovendo, tava apanhando. Tava com meio que um tapão aqui, assim, jogando com metade do olho. A bola sobrou. Ele não deixou a bola cair no chão. Dominou de peito e chutou no gol. Então, a gente vê aí que, realmente, é um cara diferenciado. E que, lesão pra ele, cara, é uma coisa bem rara mesmo. A gente vê que não tem como, cara. O maluco, ele tá preparado pra lesão, entendeu? Ele tá preparado. Ele tem 35, 34 anos, se eu não me engano, agora. E ele tá preparado pra lesão. Ele não se machuca, velho. E, enfim, pessoal. É basicamente isso, então, o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dessas lesões aí do Cristiano Ronaldo. Eu acho que isso só prova que ele, realmente, tem uma vontade absurda. Dentro e fora de campo, né? Fora de campo pra se preparar. E quando ele tá lá dentro, ele quer continuar jogando. E quer continuar batalhando, sei lá. Eu acho que ele tem uma gana muito grande dentro dele, beleza? Mas, enfim, é isso. Tamo junto, então. Não esquece aqui o seu like aqui embaixo, caso você tenha curtido. E se inscrever no canal também, beleza? Tamo junto. Valeu. E até o próximo. E até o próximo.